E vai começar o... Show! E hoje a gente ganhou um super presente. Olha que legal. Já dá pra ver o que fica aqui dentro. Vê se vocês conseguem ver. É My Little Pony. Vamos abrir? Vamos abrir? Sim! Olha que legal, gente. Uau, parece que é um um de Páscoa. O que é isso? É tão legal. Gente, toma aí. Pé! Tô roubando aqui. Tchau! 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 Tá lindo! Vai, vai, vai! Tchau! Eu não acho que nem um Páscoa não ficou feliz. Aqui, Heró! Aqui, Heró! Aqui, Heró! Aqui, Heró! Esportaura! Ah! Dua! Ei, Carnaval! Quem é que vai limpar tudo isso? Aí é que eu falo se limpar. É também faciim! Vem aqui, ai meu Deus, rapaz, deixa assim, deixa assim, deixa assim, deixa assim, deixa assim, vamos abrir uns Kinderobos, isso não é Kinderobos não, isso aqui é My Little Money,だ my crew, olha que legal, vamos lá, vamos ver, vamos abrir, agora, vem para cá Helena, vai ficar pegando no chão aqui os confetes, é bom, é bom, é muito carinhoso, peraí E você que tá aí até agora e ainda me deu o like, tá esperando o que? Dá o like logo aí, hein? Aperta esse dedão com força aí no like. Eu gostei! Olha, que boa ideia! Eita, vem mais confete aí dentro? Sim, vem lá! Ai, a moça da limpeza vai ficar uma fera! Agora eu entendi! É esse o brinquedo? É! Olha aqui! Eu vou tirar com a minha boca! Será que é mais bonito esse confete, né? Que baguncinha! Eu vou tirar essa... É bem bonito esse confete! O confetinho vai na minha boca! Gente, tô cheio de confete! Deixa eu até levantar aqui! Tem que abrir embaixo aqui! Já mexeu! Abri! Agora abriu! Que bagunça! Agora eu abriu! Eu vou abrir o do Eirão! Olha gente, tem confete aqui dentro também! Uau! O que tem nesse brinquete? Eu não sei, eu nunca abri um desse! Uau, eu vou abrir o mesmo! Ai, que fofinho! Eu não sei abrir! Que bonitinho! Ela tem o cabelo meio transparente! É bonitinho! Agora eu vou abrir o do Eirão! E eu vou ficar... Saiu o mono! Eu vou ficar catando confete! Aqui, do Eirão! Olha aqui, do Eirão! Quem é essa aqui? Acho que é Highlight ou alguma coisa assim! Highlight? Highlight? Não! Olha que fofinho! Gostei! Bonitinho! Bora ver o papai ganhar o dele, né? É, né? Vamos lá! Eu acho que o jeito certo de abrir aqui! Puxa a lingueta! E aí saem alguns confetes! Eles abriram de qualquer jeito! Tem que puxar a lingueta! Aí pega aqui! Tem mais confetes! Tem isso aqui! É tipo um rabinho! Puxa com força! Ae! Gente, dá pra tirar o roco! Tem! Ae! Saiu aqui! Nossa! Vamos ficar louco! Será? Mara que vocês vão diferente, hein? Vamos ver! A mamãe vai virar uma arara! Mamãe vai virar uma arara! Para! Para! A mamãe vai virar uma arara! Olha aqui, ó! O meu veio... Um óculos! Parece! Veio essa aqui, ó! Bonitinha aqui, ó! Cabelo roxo! Eu vou tentar pesquisar para descobrir qual o nome! Que eu não me lembro! Olha aqui, gente! Bem mais! Não adianta tentar inventar, não! A turma lá sabe! Quem sabe aí dá um grito bem alto com o nome da Little Pony! É isso aí! Dois galvinas! Mais alto! Mais alto! Mais alto! Isso aí! Fui muito bem, pessoal! Vê aqui, Eron! Deixa eu botar aqui pertinho! Eu vou sim! Olha aqui que fofinho! Vai! Mais alto! Aê! Foram essas três aqui! E muita bagunça aqui no chão, gente! Eu vou pegar aqui para vocês olharem de perto! Olha só de pertinho, gente! Que fofinha, gente! Que fácil! Nós vamos pegar mais um sete! Cajá de areia! Ai, mostra o chão! Hoje eu vou mostrar! Calma aí! A bagunça que está aqui na mesa! Mas não é só isso, não! Olha o chão! Olha o chão! Olha o chão! Carnaval isso aqui! Ai! Para! Não! Em cima de mim, não! Calma! Deixa eu pegar aqui também o confete! A cadeira do papai! A cadeira do papai! Gente, estamos cheios de confetes todos aqui! Então, esse daqui foi o brinquedinho, ó! Ah! Eu não sei o que correu na boca! Veio esse da boca! Não pode! Veio esse também! Veio essa aqui também! Muitos brinquedos fofinhos! Vamos falar tchau? Tchau! 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 Vídeo! 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 Com fete! Eu vou até fazer do pão! Olha aqui a página do servente! Olha lá! Tchau! L e que de approaches pra essa água! E ai? Vamos lá nos duchamos, papai! Oh meu querido! Viver O doch! Ei! Cabe lui então, o povo de casa, 完環 е Laurel e growl noין! E ai o meu Deus!